Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal e hoje vamos falar de Mestres do Ar, a nova série da Apple TV+. Quem diria que uma abertura de mais de dois minutos poderia ser tão cativante, não é mesmo? Em Mestres do Ar, somos imersos no drama aéreo da Segunda Guerra Mundial. A série não economiza tempo para nos mostrar sua grandiosidade, seja com cenas emocionantes de aviões nos céus ou com momentos intensos entre os personagens. A produção se destaca como algo completamente diferente. De certa forma, Mestres do Ar resgata o estilo clássico das séries antigas de televisão, com um ritmo distinto do que vemos atualmente nos serviços de streaming, e isso por si só já é maravilhoso. Com os renomados produtores Steven Spielberg, Tom Hanks e Gary Godzman à frente, a série não apenas continua a saga iniciada lá atrás por Irmãos de Guerra e Pacífico, duas séries da HBO, que são antecessoras de Mestres do Ar, mas também oferece uma perspectiva única sobre o que foi a Segunda Guerra Mundial nos ares. Baseado no livro de mesmo nome, Mestres do Ar segue um grupo de bombardeio conhecido como o Centésimo Sangrento. A história acompanha personagens da unidade, aviadores que arriscavam a vida em missões perigosas sobre a Alemanha nazista, enfrentando inúmeras dificuldades, como condições hostis devido ao frio, falta de oxigênio e também o terror do combate. O tom de camaradagem é um ponto forte da série, mostrando a profunda imaldade entre esses jovens, tornando a perda na guerra ainda mais impactante. As sequências de ação frenética definem a qualidade técnica de Mestres do Ar. A direção conduz brilhantemente as cenas de batalhas aéreas, capturando a intensidade dos combates. A produção, que custou cerca de 250 milhões de dólares, é um testemunho do comprometimento da Apple com a série, que está em desenvolvimento desde 2019. Isso, de certa forma, eleva o padrão para as futuras séries, mostrando que é possível sim ultrapassar os limites da televisão tradicional. Em resumo, Mestres do Ar é indiscutivelmente uma das melhores séries do ano, com um elenco impecável, direção potente e uma narrativa envolvente, a série relembra o horror da guerra de uma maneira nunca antes vista. E aí, pessoal, o que vocês acharam de Mestres do Ar? Deixem seus comentários abaixo e não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo sobre séries e filmes. Até a próxima! Até a próxima!